A coisa que tem aqui em baixo, o maníbulo, o maníbulo, não entende? Aqui, aqui abaixo, está a ver aqui? Ela tem ali escrito qualquer coisa, é... Atrasa, não se vê? Aí atrasa e adiante. Aqui é para regular quando atrasa e adiante. Está escrito ali. Eu por acaso ainda não tinha a coisa. A marca não tem. Aquela rodinha pequena que eu levantei ali, é para quando se está a corda, não parar o relógio. Porque o relógio assim continua tempo a trabalhar. É preciso, se puder, não esquecer de ir a pôr aí abaixo na mesma. Até a próxima! Obrigado.